Pronto Então, bem-vindos de volta A última vez Eu estava falando de estruturas algêbricas Em geral O nome do curso é Álgebra categorial, então hoje eu vou falar de categorias E depois a gente vai juntar as duas coisas O resto do curso Pelo que eu vi Na enquete que a gente fez 23 pessoas Responderam lá Estamos 32, não sei Talvez dá uma ideia A maioria já sabe que é uma categoria Que é um Funtwork, uma transformação natural Então Eu vou Não ser super detalhado Mas também para aqueles que não sabem ainda Eu espero poder dar uma ideia Eu espero que os outros não Sejam super aborrecidos Então vamos lá Vou definir já Sem perder tempo O que é uma categoria Ela consiste de um De vários dados Uma classe de objetos Uma classe de objetos Uma classe no sentido da teoria dos conjuntos Onde a gente distingue conjuntos e classes próprias A gente já vai ver porque eu estou falando de coleções que podem ser maiores do que um conjunto Eu vou falar assim Eu vou falar assim De coisas Chamado objetos E uma classe de coisas Chamada Morphismos Dá para construir essa coisa Uma categoria como uma estrutura de primeira ordem No sentido da teoria dos modelos Caso que vocês conhecem a teoria dos modelos E Sem supor Noções de conjuntistas Ou de classes Mas A gente vai trabalhar em cima de uma teoria dos conjuntos E falar de classes no caso A gente quer isso A gente quer Mapas Dois mapas S e T Dois mapas Para os objetos E S é para dizer source E T para dizer target Quer dizer Domínio e codomínio Na verdade não sei Qual é o nome em português Codomínio Se a gente não fala de cor Se é nome usual Codomínio Ou é só para categoristas Bom Se ninguém Me diz Eu vou escrever assim Ah é Contra Contra domínio Contra domínio É E a gente quer Composições Não Talvez primeiro eu Introduzo Uma notação A gente escreve A gente escreve E o contradomínio E o contradomínio é Aquele B A e B Para isso fazer sentido Tem que ser objeto E isso a gente quer Que seja um conjunto Não uma classe Por exemplo Se vocês não sabem O que significa Essa diferença Entre conjunto E classe Tanto faz Dá para entender Tudo sem Essas Venezas Mas Para quem sabe Eu quero Enfatizar Essa parte Então isso é Um requerimento Uma propriedade Que a gente quer E a gente quer Mais uma estrutura Mapas Assim Tanto que a gente tem Dois morfismos Aqui Tal que Um termina Onde o outro Começa A gente quer Ter uma composição A gente chama isso De G Depois de F Normalmente A gente Desenha Essas coisas Assim Com flechas E Anotações Assim E isso vai Para Uma flecha De A em C Que se chama G Depois de F E mais uma coisa Para cada Objeto A gente quer Um elemento Chamado Identidade Que fica Em Que tenha O domínio E contra-domínio Daquele objeto E tal que A composição Como essa coisa Não muda nada Para todo F Quer dizer Para todo F Onde essa composição Faz sentido Tal que o F Começa Ou termina No lugar certo Que seja o A Aqui E mais uma Última propriedade Se a gente Tem Três Morfismos Que Tal que O H Termina Onde o G Começa E o G Termina Onde o F Começa Então Essa composição É para ser A mesma Que Essa Uma longa Definição Essa é A atividade Da composição Peter Desculpa Posso fazer Uma pergunta Claro Porque eu Não respondi A enquete Mas Sou totalmente Ignorante De categorias Então Mapas São somente Composições De Morfismos Não Isso aqui É um mapa Entre conjuntos Aquele conjunto Produto Aquele É um outro conjunto Essa palavra Mapa Só quer dizer Que a gente Quer Um mapa Ah ok Também um mapa E acima Quando falas De mapa Entre morfismos E objetos É Função Tem todas as propriedades De funções Não Ou tem outra Coz Enxergando Outra forma Não Não Cada Malfismo Tem que ser Tem que ter Um domínio E um Contradomínio Isso É Para ser Um objeto Vamos Para os exemplos Já Acho que tudo Fica mais Claro Espera Uma última Pergunta E te deixo Desculpa Não Há nenhuma Restrição No conjunto B Onde falas Dos mapas Tipo Que a imagem Deve ser Deve coincidir Com o Contradomínio Não Não Precisamos De nenhuma Restrição Sobre o primeiro Morfismo F Que seja Sobre Ejetor Ou Não É assim Para qualquer Não O F É uma Coisa Abstrata Essa não é Necessariamente Um mapa Ele mesmo Ele mesmo Elemento Daquele conjunto Só Ah ok A gente já vai ver exemplos Tudo vai ficar mais claro Eu acho Obrigado Ah eu esqueci Como Criar uma nova página Aqui Ok Exemplos Exemplos Então os exemplos Iniciais Tipo A intenção A coisa Que esses axiomas Querem Capturar São exemplos Do seguinte Tipo A categoria Dos conjuntos E mapa Isso é O exemplo Mais importante E Os objetos Dessa categoria São Conjuntos Os Morfismos São Mapas Entre conjuntos E Composição É simplesmente Composição Entre conjuntos Tipo Ah como Que eu faço Para voltar Aqui Sim Esse mapa Aqui Que toma Dois Morfismos Cria um novo Que essa coisa É chamada Composição Então a gente Tem que A gente Agora Diz Quais Quais São Essas classes Objetos De morfismos A gente tem que Dizer Qual é a Composição Quais são Essas Identidades Mas isso Tudo É claro Pelo nome Suja Tipo Composição É a Composição De Mapas Entre conjuntos As identidades São Os mapas Que mudam Nada Ou Tipo It Para um Conjunto X É simplesmente Aquele Aquele Mapa Que Que Leva todo O elemento Assim mesmo É claro Então Que Esse mapa Não muda Nada Ser Composto Como Outro E É Isso Já E Bom Esse Tipo De Categoria É O que Esperou Tipo A gente Devia Checar Que Composição De Coisas Satisfaz Acedividade Mas Todo mundo Sabe Disso Né A gente Se a gente Aplica Uma composição Assim A um Elemento X O que A gente Ganha É F De G De H De X E a gente Podia Também Renomear Essa Coisa Dizendo Que Primeiro A gente Faz H E Depois F Composto Com G Esse É O Tipo Mais Óbvio De Categoria Que Existe Outros Exemplos Desse Tipo São A Categoria Dos Grupos Objetos São Todos Os Grupos Grupos A gente Já Está Vendo Por Que Eu Falei De Classe E Não De Conjunto De Objetos Porque Todos Os Conjuntos Não Formam Um Conjunto Eles Formam Uma Classe Própria Mesma Coisa Com Grupos Todos Os Grupos Formam Uma Classe Morfismos São Um Morfismos Entre Grupos E A Mesma Coisa Funciona Com Qualquer Tipo De Estrutura Algébrica Anéis E Homorfismos De Anéis Espaces Vectoriais Sobre Um Corpo K Fixo E Mapas Lineares Ou Ou seja Homomorfismos De Novos Então Isso Vai Ser Claro Um Tipo Importante De Categoria Que A gente Vai Estudar Porque É um Curso De Autografia Categorial A Categoria De Todas As Estruturas Algébricas De Um Certo Tipo Agora Tem Outras Coisas Tem Por Exemplo Os Espaços Topológicos Categoria Top Objetos Seriam Espaços Topológicos E Mapas Contínuas Entre Eles Ou Espaços Mensuráveis E Mapas Mensuráveis Tipo Isso Seria Objetos Seriam Conjuntos Com Uma Sigma Álgebra E Mapas Mensuráveis O que Quer dizer Que A Pré-imagem De Uma Coisa Que Está Na Sigma Álgebra Também Está Na Sigma Álgebra Do Domingo E Assim Adiante Toda A Observação Essa Todo Tipo De Objeto Matemático A Grande Maioria Pelo Menos Também Vem Como Uma Noção De Morfismo Entre Esse Tipo De Objetos Para Espaços Tecológicos Seriam Os Mapas Contínuas Para Espaços Mensuráveis Os Mapas Mensuráveis Para Círculos Algébricas São Os O Mamafismos E Talvez Para Também Mencionar O Terceiro Tipo De Estrutura No sentido De Bulbaki Conjuntos Ordenados E Mapas Que Preservam Ordem Bom Assim Adiante Talvez Um Último Desse Tipo Grupos Topológicos Objetos Seriam Grupos Topológicos O que Quer Dizer Um Grupo Cujo Mais Uma Topologia No Conjunto Subjacente Tal Que As Oparações De Grupos São Mapas Contínuas E Seriam Os Objetos E Os Morfismos Seriam Morfismos Contínuos Então Esse Tipo De Exemplo Existe Um Tal Tipo De Exemplo Para Cada Estrutura Matemática Mais Ou Menos Se Você Estuda Teoria Dos Grafos Então Tem Os Grafos E Os Morfismos De Grafos Se Você Estuda Variedade Lisas Então Tem A Categoria Variedade Lisas E As Funções Diferenciáveis Entre Elas Se Você Estuda Lógica De Transuções Então Tem A Categoria De Lógica De Transuções Entre Cada Área Matemática Normalmente Acontece Dentro De Uma Categoria Assim Esse Tipo De Exemplo A Gente Podia Chamar Categorias Como Pano De Fundo De Uma Discussão É Ou Talvez Como O Mundo Ambiente Onde Acontece A Tua Discussão De Uma De Uma Teoria Agora Tem Vários Outros Tipos De Categoria Também Vamos Dar Uma Olhada A Estes Outros Mas Esse Primeiro Tipo Categorias Como Pano De Fundo Era A Intenção Original Quando Eles Inventaram Categorias Tipo Dois É Meio Uma Coleção De Tipos Categorias Categorias Codificando Algum Tipo De Estrutura Exemplos Vou Outra Vez Espresso Assim Como Objetos Combinatóricos Exemplos Exemplos Tem Categorias Pequenas Que Tem Quase Nada Nenhuma Coisa Lá Dentro Vamos Olhar Esta Categoria Com Dois Objetos Chamados A e B E Uma Seta Chamada S Para Ser Uma Categoria A gente Precisa De Identidade Aqui E Uma Identidade Aqui Isso É um Jeito Típico De Anotar Essas Categorias Pequenas De Desenhar As Flechas Então Isso Para Para Dizer Quais São Os Objetos E Morfismos Tem Dois Objetos A e B Tem Três Morfismos E A S E B E Não Tem Muito Para Definir Aqui É Claro Como Compor Essas Coisas Identidade Composta Como Essa Sempre Dá O Próprio F E Não Tem Outras Composições Possíveis Aqui Nessa Pequena Categoria Notação Mais Curta Normalmente É Essa A Gente Não Precisa De Nomes Para Esses Objetos Muitas Vezes E A Gente Não Precisa Anotar Identidades Toda Categoria Tem Identidade A Gente Não Precisa Encher O Quadro Com Essas Setinhas Aqui Então A Gente Podia Só Escrever Isso Para A Categoria Esse Tipo De Categoria Pequena É Uma Coisa Auxiliar Mais Ou Menos É Muito Útil Usar Essas Mas Elas Não Têm Muito Interesse Em Si Talvez Aqui Um Outro Exemplo Uma Categoria Com Três Objetos E Dois Morfismos Assim Mas Se Tem Dois Morfismos Assim Também Tem Que Ter Uma Composta E Ela Vai De Lá Para Lá G Depois G F E A Notação Mais Curta Seria Isso Vamos Fazer Aqui A Notação Completa Talvez A Identidade Aqui 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 E Sem Todas Esses Ornamentos Aqui A Gente Escreve Bom Duas Flechas Uma Seguindo A Outra Aí Já É Implicado Na Para Isso Ser Uma Categoria Que Tem Que Tem Que 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 Tem Que Tem Que 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 Tem Tem Sei Lá Se O Se O É Um No Tipo Ou Não Mas A A A A A A A Codificar outras coisas numa categoria, um, vamos chamar-se de tipo 3, por que não, categorias codificando conjuntos pre-ordenados. Isso simplesmente é o seguinte, se a gente tem um conjunto com uma relação transitiva, então a gente podia definir uma categoria, dizendo que os objetos são os elementos daquele conjunto, e que, agora, muitas vezes é mais fácil dizer quais são os morfismos entre dois objetos, em vez de dizer a classe de todos os morfismos. Aqui eu diria que os morfismos entre X e X linha, que ambos são para pertencer ao conjunto grande X, são, ou um conjunto vazio, de, na verdade, é mais conveniente fazer a outra, tipo, esse conjunto de morfismos é para ter um elemento, conjunto de um elemento, conjunto de um elemento, que eu chamo de estrela, porque não, quanto faz, qual é o nome dele, se X é menor ou igual a X linha, é vazio, se não. Então, para, a gente precisa aqui de uma relação transitiva e reflexiva. transitiva, para poder ter composições, se X é menor ou igual a X linha, e X linha, e X linha é menor ou igual a X duas linhas, então a gente sabe que X não é igual a X duas linhas, e isso corresponde aqui, isso aqui corresponde a um morfismo de X em X linha, isso é um morfismo de X linha em X duas linhas, e a composição vai ser essa. E reflexiva quer dizer que tem. identidade. Que a gente não caia nessa coisa vazia, caso que X é igual a X linha. Beleza? Beleza? Próximo tipo. Essa é, já é uma, é bom para se acostumar com o que a gente vai fazer na áudio da categorial. Quatro. Categorias codificando monóids. E, tipo, isso realmente é só um exemplo, não é um, bom, é mais um grupo de exemplos. Tipo, se eu tenho um monóid, um conjunto com uma multiplicação, é um elemento newton para essa multiplicação, multiplicação associativa, Então, eu posso criar uma categoria, dizendo que os objetos são aquele conjunto, e que... Não, desculpa. Dizendo que só tem um objeto, e que os morfismos são aquele conjunto supercento do M. Agora, só tendo um objeto, eu posso fazer uma composição de qualquer dois morfismos, né? Todo morfismo vai começar e terminar naquela coisa, estrela. E, vamos fazer assim, para M e M' em M, e em E. Então, E é aquele homem, estrela em estrela. E eu simplesmente defino que a composição deles é para ser a multiplicação naquele monóide. E, assim, eu posso fazer uma multiplicação naquela monóide. Agora, a monóide tem uma multiplicação associativa, e, por isso, esse requerimento para ser uma categoria é satisfeita. E a monóide tem aquele elemento neutro. E isso vai ser a identidade. daquele objeto estrela. Vamos, para ter um nome, chamar essa categoria de M sublineado. Então, categorias com um objeto só são exatamente a mesma coisa que a monóide. Talvez isso vale ser anotado como proposição, mas eu, mais ou menos, já indiquei a prova. Agora, oralmente, se isso não ficou totalmente claro para vocês, então é um bom exercício, veja. Beleza. 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 Isso aqui já dá uma primeira aproximada ao que a gente vai fazer ao longo do curso. Tem um jeito de ver categorias como teorias. Isso vai ser assunto de curso, e não vou entrar nisso agora. Mas vou já... A gente vai falar das ponturas e vou já, tipo, dar um exemplo como ver isso. É um dos assuntos do curso, não é só isso. E só para ninguém pensar que isso é tudo, categorias realmente são muito versáteis, dá para fazer muita coisa como categorias. Tem um sexto modo de ver categorias, categorias como espaços, espaços topológicos. E isso a gente não vai tratar nesse curso. Ou, talvez, como algum exemplo super avançado no final, tipo, cada teoria algébrica usa esse ponto de vista. Mas, por enquanto, não vai ser sobre isso. Beleza. Tem questões sobre essas... Ah, tem uma questão aqui. A categoria precisa ser pequena. Qual? Categoria. É, eu não estou falando sobre questão de tamanho, nada disso. Então, esse... Darlan está perguntando isso. É outro Darlan, não sou eu. Mas qual está perguntando isso? Essa, eu acho que ele está sempre nessa do monóide. Mas essa, tipo, a categoria, não, tipo, automaticamente vai ser pequena, porque só tem um objeto. E era parte da definição de categoria que os mofismos, entre dois objetos fixos, sempre formam um conjunto. Então, se só tem um conjunto, se só tem um objeto, então também só tem um conjunto de mofismos. E aquele monóide vai ser realmente um conjunto como operação. Então, é, segue da... Dos pré-requisitos, categoria como um objeto, automaticamente são pequenas. Beleza? Bom, vou continuar. Bom, tem essas três noções básicas na teoria das categorias. A próxima é... A noção de functor. ... Os mofismos podem ser todos os conjuntos. Os mofismos podem ser todos os conjuntos. Portanto, sempre vai ser homonóide. Talvez a... Ah, não sei. Vamos fazer isso... Tipo, meio-deia como exercício, então, sub-exercício... Se tem um objeto, então... Morfismos de uma categoria C são um conjunto. Sim, eu defini a categoria como sendo localmente pequena. Se essa for a dúvida... A definição diz que... Todo hom A em B é um conjunto. Aqui. Ah, essa foi a dúvida. Beleza, então. Então, a próxima coisa é... A noção de functor. Que a vasta maioria das... Pessoas que respondiam a um enquete... Também já conhecem. Um functor entre categorias... D e D. Vamos, talvez... Tipo, eu vou botar parte da estrutura aqui... Como é esse diagrama. Então, a categoria C vai... Vai consistir de uma classe de morfismos... Uma classe de objetos... Mapas de source e target... Domínio aí, contra-domínio... E, igualmente, o D... Temos source de... Temos source de... Target de... Esse functor é... Um mapa entre os... Morfismos e um mapa entre os objetos... Que... Preservam todas as... Estruturas que a gente... Estava requerendo de uma categoria. Como eu falei antes, né? Todo... Tipo de objeto matemático... Vem com... Uma noção apropriada de... Morfismo entre essas coisas. E... Categorias não são uma exceção. Aqui vem... A noção apropriada. Como que eu vou fazer? Não... É... Um functor, então, é um par... Mas a gente normalmente só denota ele... Como uma letra só... Aquilo é F... Mas... Esse functor... Vai consistir de um mapa entre os... Objetos. Um mapa entre os... Morfismos. Que satisfaz coisas. E... Essas coisas são... Exatamente... A gente quer que tudo seja preservado. Então... Se a gente... Olha para uma flecha... E... Pergunta qual é... O domínio dela. Então... A gente ganha um objeto de C. Aqui... A gente pode mapear esse objeto... Através do... Daquela parte do functor... Para os objetos... De D. E o resultado deve ser o mesmo... Que... Se a gente... Mapeia... Primeiro... Uma flecha... Para cá... E depois... Toma... O domínio... Na categoria D. Então... Eu vou chamar isso aqui de... Mas só... Tipo... Para uns segundos... É... Para distinguir essas coisas... OpF... MorF... Mas... Depois a gente só... Vai falar de... De F mesmo... Vou chamar tudo de F... É... Não... Isso foi errado agora... Então... Isso tem que sair na mesma... Aqui... Aquela... Aquele mapa tem que preservar... A operação de tomar... Domínio... Mesma coisa com... Codomínio... E... Ele tem que preservar... A composição também... Agora eu vou... Simplesmente... Ficar já... Escrevendo... Eu já me arrependo... De ter começado assim... Então... Se eu... Tenho um F... E um G... Que se compõe... Em C... Então... Eu posso primeiro compõe-los lá... Depois de F... Isso tem que ser o mesmo que... Agora eu... Encerrei aqui... Que é essa composição... Isso não é muito... Claro... Bom... Vamos terminar a definição aqui... Depois eu já vou... Especiar tudo de um outro jeito... Morfismos... Tem... Tem mais uma coisa... Mais um pedaço de estrutura... Que dá para preservar aqui... As identidades... Então... Se eu tenho... Morfismo identidade... Em algum objeto... Então... Eu quero que isso... Vai para a identidade... De... Aquela imagem... Daquele objeto... Equivalente... É o seguinte... Quer dizer... Eu devia ter dito isso já... Se foi... Um pouco escuro... Que eu falei agora... Então... A gente quer... Um mapa entre objetos... Vou chamar de F... E para... Quais que são dois objetos em C... E normalmente agora... A gente... Escreve um C lá em baixo... No ROM... A gente quer um mapa entre conjuntos... Para o ROM de... F de A... F de B... Tal que... Também chamado de F... Tal que... F de... Pelo menos... Manter a ordem aqui... G depois de F... Igual a... F de G... Composto com... F de F... E F de... Id A... Igual a... Id... De F de A... Isso é mais fácil de memorizar... Talvez... Só que... Talvez... Menos aparente... Como isso é exatamente... A preservação... De todas as estruturas... Que a gente requer... De uma categoria... Mas é isso... Bom... Muito complicado... Vamos... Olhar... Exemplos... Um... Exemplo... Super... Importante... Para este curso... Serão os fundores de esquecimento... Isso vai ser uma ferramenta... Para a gente... Falar de estruturas algébricas... E para extrair... A parte algébrica de um tipo de estrutura também... Então... Vamos pegar a categoria dos grupos... Tem um fundor para as categorias dos conjuntos... Que leva um grupo... Para o conjunto subjacente do grupo... E o homomorfismo... Para... O mapa subjacente... Esse... Fundor faz nada... Ele muda nada... Ele só esquece... Que a gente tinha... Estava começando com um grupo aqui... E... Que a gente tinha... O homomorfismo de grupos aqui... Talvez... Para deixar isso mais claro... Um grupo... Com multiplicação... E elemento neutro... É essa parte que a gente... Esquece... Aqui... Houve questões... Eu acho... Essas são distintas... Hum... Os Fs na página anterior... Você está dizendo... Então... É... É costume... Sim... Isso são mapas entre coisas diferentes... É tudo diferente aqui na segunda notação... Só que é super conveniente... Chamar tudo de F... Aqui... Eu estava... Distinguindo... Para ser mais preciso... Mais exato... Mas... Na prática... É um saco... Escrever essas coisas... E... A gente só vai escrever... Essa... Para tudo... Para... 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 O mapa entre esses... Esses vários conjuntos... Som AB... E... Entre os objetos também... Então... É... Uma resposta... Ou... Sim... Beleza... Ups... Desculpa... Bom... Quem é esses futuros de... De esquecimento? Para todas as situações... Onde as nossas estruturas... Matemáticas... Consistem de um conjunto... Com mais... Requerimentos... Mais estruturas... Por exemplo... Para todas as... As categorias de estruturas algébricas... Dos anéis... Dos conjuntos... Dos... Álgobas de li... Dos conjuntos... E assim adiante... Essas a gente vai estudar... Com... Com bastante cuidado... Essas funções de esquecimento... Normalmente... A gente chama... Essas funções de U... Para... Dizer... Underlying set... Ou... Conjunto subjacente... Elas são chamadas de U... Ah... Tem uma grande... Questão aqui... Uma categoria... Tem uma categoria... Uma flecha... Tem um domínio... E um contradomínio... Então... Se escrevemos... De A em B... Então... F é... O contradomínio de F... E esse contradomínio... Está fixado... A... B... Media... Onde ele... Onde ele... Bom, eu não sei o que escreve o Jack. Isso é uma questão sobre a categoria dos conjuntos que eu defini antes. Vou abrir uma coisa lateral aqui. Voltando para a categoria dos conjuntos e mapas. Então, eu acho que o James está dizendo que o contramínio, segundo a teoria do Jack, não é fixado. Mas, do jeito que eu conheço isso, o mapa, no sentido do ZTC, na teoria dos conjuntos. O mapa de X para Y é uma relação funcional. Em subconjunto de X vezes Y, tal que... Bom, tal que valem essas coisas de funcionalidade. Para todo X aqui, existe um único Y aqui. Tal que o padre repensa a coisa, né? E se você diz que só aquele R já é o mapa, então eu concordo que o Y não está fixo. Mas se você diz que R como elemento do conjunto de espaço, X vezes Y, dá o mapa, então sim, o domínio e o contramínio são fixos. Eu gostaria de adotar essa convenção. Então, mas pode ser que o Jack só fale disso. É uma relação funcional em relação... Essa relação é um conjunto em si, isso é verdade. Os elementos são parados por acaso. Mas, para mim, uma função seria isso, seria um elemento de um conjunto de par das partes de um produto fixo assim. Espero que isso responda a coisa. Bom, quero falar de mais... Funtores de esquecimento. A gente nem sempre precisa esquecer toda a estrutura algébrica. A gente podia... Esquecer só uma parte. Um anel, por exemplo, é um conjunto R. Uma multiplicação, uma adição, um zero e um um. Dois elementos. E a gente podia simplesmente lembrar o mais e o zero. Que vai ser o grupo aditivo do anel. Esquecer do monóide. Ou a gente podia só lembrar do resto. Que daria um funtor R vezes mais zero e um. É mapeado para R vezes um. Que vai dar uma noite. A galera ainda está... Discutindo a questão... De sete. Beleza. Vamos voltar para lá, então. Então, o assunto da discussão é... Se a gente define... Um mapa entre conjuntos como sendo... Um subconjunto dessa coisa... Que satisfaz essas propriedades de ser uma relação funcional. Então... O contradomínio não vai ser bem definido. Mas para ter uma categoria... A gente precisa de um mapa contradomínio. Tem que ser bem definido. E... Eu acho que... Desculpa atrapalhar. Teve o Matheus aqui... Ele falou uma coisa interessante. Em algumas partes da prática matemática... A função F de A para B e F de A para F de A... São tratados como o mesmo objeto. Mas em teoria das categorias... Dois objetos são tratados como coisas diferentes. Acho que sim. É um dado adicional... Exatamente. Essa é a... É a diferença. Agora, para realmente... Obter a categoria das conjuntas... Como a gente conhece ela... É... É... A gente precisa... Permitir... Contradomínios quaisquer... Não só a imagem. Então, para esse curso aqui... A gente adota a segunda... A segunda convenção... E isso realmente... Tipo, no sentido do Jack... Seria... Uma parte entre X e Y... Conjuntos... É um par... Ou até um triplo... Para já ter... Um X... Um Y... E um... Uma relação funcional... Entre X e Y... Então, eu quero... Eu quero poder... Dizer... Para cada... Cada mapa... De conjuntos... Qual é o contradomínio... E ele não tem que... Necessariamente ser a imagem. Quero carregar isso como um dado a mais. É... Deixa eu... Uma coisa interessante aqui... Na... Na categoria de conjuntos... O... O... Um morfismo... Ele é um objeto do conjunto, né? É... Porque um... Um morfismo... Você pode olhar... Como sendo um conjunto... Então... Sim... Qualquer coisa... É um conjunto... É... Teoria de conjuntos... Então... Tudo... Incluindo os morfismos... Também... No meu sentido... Eu tenho triplos... É... Triplas... Também são... Triplas... Ne... Triplas... Também são um conjunto... Tudo em conjunto... Na categoria de conjuntos... Vamos... Beleza... Então... Eu estava falando daqueles... Fundores de esquecimento... Isso é uma... Um tipo de fundor... Que a gente vai... Usar muito... Vamos tirar muita informação disso... Fundores de esquecimento... São aqueles que... Esquecem... Estrutura algébrica... E... A gente pode... Ou esquecer tudo... É só lembrar do conjunto... Ou... Esquecer uma parte... Talvez... Também não tem que ser... Só estrutura algébrica... Que a gente esquece... Pode ser também... Isso aqui... Estrutura topológica... Os espaços topológicos... Para os conjuntos... A gente pode... Dar um espaço... Um espaço topológico... Que é um conjunto... Como uma coleção de... Subconjuntos abertos... A gente pode esquecer dos abertos... Em cima disso... E... Mesma coisa... Claro... Com... Passos mensuráveis... E as coisas que a gente estava falando... E... Uma outra coisa... A gente podia... Olhar... O... A categoria dos... Grupos topológicos... E esquecer... A estrutura do grupo lá... Mas ainda lembrar... Da estrutura topológica... Aqui a gente teria... Um grupo... Com multiplicação... E elemento neutro... E uma topologia... Tal que... A operação é contínua... Para a topologia... Blá, blá, blá... E a gente podia só lembrar... Dessa parte... É totalmente óbvio... Para... Que isso aqui... Vai preservar a composição... E a identidade... Porque a gente realmente não muda nada... A gente só... Esquece a informação... O ponto de vista... Esquecimento pode ser visto... Como uma projeção... Entre as categorias... Pfff... Em que sentido? Tipo... Tem a construção de produtos... De categorias... Nesse sentido, não... É... Vamos... Tratar essa... Questão... Né... Para... Para... Para responder a essa questão... A gente tem que definir... O que a gente entende... Por projeção... É... Então... O primeiro sentido... De... Projeção... Podia ser o seguinte... Tem a construção de... Produtos de categorias... A gente pode construir... Dado duas categorias... Uma nova categoria... Onde... Os objetos... São pares de objetos... Dessas duas categorias... Então... Ob C vezes D... É igual... Ob C... Vezes... Ob D... Os morfismos... Os morfismos... São os mesmos... Tipo... Se eu tenho... Um A em C... E um B em D... Então... A linha em C... A linha em C... B linha em D... Isso define os morfismos em C vezes D. E a composição é em cada componente. As identidades são em cada componente, então dá para imaginar através que isso dá uma categoria. Tem um fundo à projeção disso que esquece, por exemplo, da parte C. Só lembra do B. E se a gente tem o morfismo assim, a linha B' A gente também só lembra da parte de G. E nesse sentido, não, esses controles de esquecimento não são uma projeção. Aquilo aqui, por exemplo, a categoria dos espaços topológicos não é um produto de conjuntos com mais alguma coisa. Mas você não... A intuição não está tão errada porque eles são uma fibração. Isso é algo que é bem perto de ser uma projeção. Não sei se vocês conhecem a noção de fibração da geometria diferencial, da topologia. Esse tipo é uma projeção onde o domínio não tem projeção para outra parte. Então... Ops, cadê? Aqui... Então, não sei se foi a questão. A resposta é... A resposta é... A resposta é... Então, por exemplo... Top não é uma categoria... A resposta é essa senha que... Vamos explicar. Tipo... Tem uma noção de equivalência entre categorias. Top não é equivalente a sete vezes alguma outra categoria. Tal que... Isso seria uma projeção. Mas... É sim uma... Fibração. Isso é muito perto de ser uma projeção. Mas é uma noção... Que eu não quero explicar agora. Que é um pouco... Avançada. Então, a intuição não era muito errada. Tipo... Para ser exatamente... Certo... A gente tem que... Substituir a palavra projeção... Por fibração. Tem um segundo sentido... De projeção. Se vocês... Se vocês... Pensam na categoria dos espaços lectoriais... Uma projeção seria uma coisa idempotente. Uma projeção é um mapa linear... P... Digamos. Tal que P... Composto com P... Igual a P. E o exemplo seria... Tipo... Por exemplo... R elevado a 3... Em si mesmo... Que leva... XYZ... A XYZ... Né? Eu dileto... A última coordenada... E se eu faço isso duas vezes... Eu não ganho uma nova coisa. Já era zero. Foi a primeira vez. Isso é uma projeção... Projeções correspondem... Em espaços lectoriais... A subespaços... Tipo... Na verdade... Projeção nesse sentido... Quer dizer... Projeção para... Um subespaço... É indireção... De novo... Para o espaço inteiro. Nesse segundo sentido... Também... A resposta é não. Mas... Muito perto de novo. Muito perto de novo. E... Bom... Eu não acho que a gente pode falar de adjunções hoje... Mas adjunções... Vão dar... Um sentido em que isso é muito perto... De ser uma projeção nesse sentido. Eu vou... Posso... Continuar já... Dando ao exemplo dos espaços tecnológicos... A gente estava... Tendo isso como um funtor... De esquecimento... E esse funtor tem... Tem... Tem um... Algo... Algo... Como um... Inverso... A... Direita ou esquerda... Vamos ver... Funtor que... Associa um conjunto... Estas tecnológicos... Com uma tecnologia discreta naquele conjunto. Então... Um... Um... Primeiro... Vamos ver... Um... 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 depois esqueço de novo, depois de novo pego a tipologia discreta, então eu não fiz nada de novo na segunda vez. Então se eu chamo isso de P, então eu tenho P composta com P igual a P, essa pontuação de esquecimento é algo como uma projeção no segundo sentido. Mas, tipo, para ser muito mais preciso sobre isso, a gente precisa introduzir ainda transformações naturais. Agora... Temos que olhar a hora. Quanto eu vou falar a hora ainda? São 11h50? Leva até meio dia aqui, né? Pode ser. Mais 10 minutos. Vamos continuar com mais exemplos de funtores. A gente só tinha esses funtores de esquecimento até agora. Um outro exemplo seria, por exemplo, o seguinte. Às vezes, realmente, isso é... Bom, vamos falar de... Não de um tipo de exemplo sistemático por enquanto, mas talvez esse aqui. Um funtor de categoria dos grupos para a categoria dos grupos abelianos, que leva um grupo para a abelianização. Se vocês se lembram, isso é o subgrupo normal gerado pelos elementos da forma x, y, blá, 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 todos os computadores. Isso era a abelianização do grupo G. Vamos escrever isso de G. E... Se vocês se lembram, da última vez... A gente tinha a propriedade que, para cada homomorfismo de G, para um grupo abeliano, tem um único homomorfismo... Vamos chamá-lo de F barra. Tal que isso fatoriza, assim, pela abelianização. Agora, isso ajuda para fazer um funtor dessa coisa. Eu só falei que fazendo os objetos até agora. Agora, dado um... Um homomorfismo F de G em H... A gente aqui vai ter... Desculpa... O H... Abelianizado. E a gente precisa associar... Vou chamar isso de AB mesmo. Um homomorfismo entre grupos abelianos AB de F. Qual é? Bom... Eu vou pegar esse... Esse dado. Aqui, eu tenho o homomorfismo de abelianização. Ele vai para um grupo abeliano. E pela propriedade aqui em cima, eu sei que... Deve existir essa coisa aqui. E essa... Eu defino como sendo... Vamos chamar isso de Epsilon. Eu defino como sendo AB de F. Então, é... Epsilon composto F barra naquele sentido aqui. Isso é um functor. Houve questões, eu acho. Não, não. Tinha gente saindo detalhes. Outro functor. Tipo... Isso é perto da origem da teoria das categorias. Há um espaço tipológico que eu posso associar um monte de invariantes algébricos. Por exemplo, os grupos de homologia. Singular, por exemplo. Os grupos de homotopia. Ah, não. Peraí. Devia tomar... A homologia. Se não, eu preciso reverter as flechas. Para cair em um grupo abeliano, eu preciso de N igual a 2. Isso é tipo... Não vou dizer o que é exatamente esse functor, mas isso é o tipo de coisa que eles queriam capturar. A passagem de um... Um universo de discurso matemático, por exemplo, espaços tipológicos, para um outro. Por exemplo, grupos abelianos. Se vocês conhecem homologia de grupos, por exemplo, isso é um outro. exemplo. Que é... G módulos. Para quem sabe o que é. Eu posso... com G módulo M, associar... a homologia de grupos, daquele... G módulo. Esse é o tipo de coisas que a gente quer, na verdade, capturar nas categorias. Ou inicialmente, quis. Tem uma questão? Não? Outro tipo de exemplo, que vai ser bem perto do que a gente vai tratar no curso. Dado... Um monóide M. A gente tem a categoria de um objeto. M barra. Que só tinha um objeto e... Os morfismos, todos vão desse objeto em si mesmo e são dados pelos elementos... do monóide. E a composição era a multiplicação. Um funtor dessa categoria, para categorias conjuntos, é a mesma coisa que um conjunto com uma operação do monóide. Um funtor dessa categoria, para categorias conjuntos, é a mesma coisa que um conjunto com uma operação do monóide. Como isso? Bom, a gente aqui tem essa categoria como um objeto só. Aquele objeto é chamado de ponto agora. Ele vai para algum conjunto. Isso é o que um funtor faz. Tem que jogar esse objeto para algum conjunto. Ele tem que jogar todo elemento de M. para algum endomorfismo do conjunto. É isso de tal modo que a multiplicação do monóide vai para a composição desses endomorfismos. Então, F é a mesma coisa que o monomorfismo de M para os endomorfismos de X. E, para dizer mais preciso, M com multiplicação e elemento neutro é a mesma coisa que o monomorfismo de monóides para esse monóide dos endomorfismos com composição e identidade. O monomorfismo de monóides tem que preservar o elemento neutro, mas aquela identidade aqui, aquele elemento neutro do M, é a identidade daquele objeto. Então, isso vai ser preservado. E que a multiplicação vai para a composição, isso é automático porque temos um funtor e a multiplicação aqui é a composição daquela categoria. Então, esse funtor, ele codifica uma estrutura adicional no objeto que é a imagem dele aqui. Esse é outro tipo de coisa que a gente pode descrever como um funtor. Isso, bem no espírito da álgebra categorial, eu até tinha dado esse exemplo de uma estrutura algébrica, um conjunto com uma operação de monóide ou de um grupo, por exemplo. É uma estrutura algébrica que tem operações unárias, uma operação unária para cada elemento do monóide. E esse tipo de estrutura algébrica a gente pode também descrever como funtor. Esse é o primeiro assunto que a gente vai perseguir mais profundamente, semana que vem, espero, que estruturas algébricas podem ser vistas como funtoras desse tipo. Bom, acho que chegamos no fim. Vou continuar, semana que vem, o crash course de categorias. Precisamos falar de transformações naturais, equivalências de categorias, adjunções e lema de uneda, que é muita coisa. Talvez eu devo falar mais rápido, não sei. E depois estamos prontos para realmente falar de álgebra categorial. Vou esperar as questões de vocês, se tiver. Se ninguém tiver pergunta aqui, pode enviar lá no rocket chat e aí, se ele responde depois. O chat está aberto. O chat está aberto. O chat está aberto. Beleza. Então, espero que não sou básico demais para todo mundo. Até quarta, é isso Próxima quarta Dez, né Eu vou tentar planejar Um pouco mais adiante Só que eu estou numa caloria eterna Eu não consigo Mas eu posso, tipo, tentar dizer O que vai acontecer em cada dia Um pouco antes, pra ninguém Gastar tempo sem aprender nada Porque vocês já sabem essas coisas Então, até mais Tchau Beleza, até mais Vou parar aqui a gravação Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau